A Secretaria de Educação do Estado promove nesta terça-feira o 4º Festival de Contação de Histórias do Programa Estadual de Incentivo à Leitura. Com o tema Viva a Tradição Oral, o festival conta com sessões de histórias voltadas para o público infanto-juvenil e juvenil. O evento é gratuito e será no Auditório do Corpo de Bombeiros, localizado na Avenida Venezuela Pricumã, das 8h às 11h e das 14h às 17h, na Iara Freitas, para o Giro de Notícias.